Bom pessoal, esse vídeo para quem está querendo saber qual o limite do cartão Santander SX, esse cartão que é internacional, você pode ficar livre de anuidade, caso você consuma até R$ 100,00 por fatura. E de início pessoal, o limite começa em R$ 250,00, é a partir de R$ 250,00. É óbvio que esse limite vai levar em consideração sua renda, então vai variar de cliente para cliente, cada cliente pode ter um valor a depender da renda. Lembrando que para você solicitar o cartão SX do Santander, se você não é cliente do banco, você precisa ter uma renda de no mínimo de R$ 1.045,00. Caso você abra uma conta no Santander, esse limite diminui, você só precisa ter uma renda de R$ 500,00 por mês. E caso você solicite o cartão, o seu limite inicial seja de R$ 250,00, o banco já orienta, esse limite pode ser aumentado, tem chance de ser aumentado. E para que ele seja aumentado, você precisa manter esses comportamentos em dia para que você possa obter um aumento do limite. Então você deve pagar o valor total das suas faturas até a data do vencimento, você deve atingir o valor mínimo de compras por fatura do seu cartão, e o mais importante, você deve manter seu CPF sem nenhuma restrição. Ou seja, você não pode ter seu nome negativado, nem para pedir o cartão e nem depois, porque depois se você tiver seu nome negativado, você não vai conseguir ter um aumento do limite no cartão, tá? Você precisa regularizar isso primeiro. Então é isso aí, se você queria saber qual o limite do cartão é um Santander SX, começa a partir de R$ 250,00, e isso significa que cada cliente vai ter um valor diferenciado a depender da renda, da comprovação da renda aí. Espero ter ajudado, se te ajudei, não se esquece, me ajuda também e se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau.